Bom dia, o dia amanheceu bem hoje e hoje eu estou aqui mostrando um pouquinho da minha biblioteca porque é um lugarzinho que eu gosto de ficar todo dia, fazer as minhas pesquisas, apesar de não ter tanto tempo, porque vou abrir o estúdio agora, tenho que editar o dia todo, mas quando chega de noite, depois que eu dou atenção às crianças, depois que elas fazem muita pirraça, eu ainda consigo um tempinho para me dedicar às minhas leituras, ou escrever os meus textos, e isso é uma coisa que me faz feliz, então acredito assim, se você tem uma coisa que te faz feliz, faça, porque vale a pena, temos que ter todos uma válvula de escape, inclusive isso é uma forma de você evitar é de tomar remédio, porque antidepressivos ou ansiolíticos são simplesmente complementos químicos que fazem mal da sua saúde, que degrada o seu cérebro, destrói seus neurônios, destrói seu intestino, acidifica o seu sangue, e se você acha que isso é mentira, tem pesquisa na internet explicando isso, que você pode muito bem ter uma vida feliz, fazendo aquilo que você gosta, e se alimentando da forma correta, além de também dormir bem, coisa que eu ainda não faço, mas que eu vou aos pouquinhos melhorar, então tudo é uma forma de comportamento, se você muda o seu comportamento para o bem, você vai acolher o bem. Então, essa é a minha dica de hoje, se você tem livros que queira trocar, que possa dar de presente, eu acho que é uma boa forma de você ajudar as pessoas também. Como muitos livros da minha coleção, eu já doei para bibliotecas públicas, para projetos de leitura, que tem um aqui na minha cidade que chama Geloteca, na geladeira eu já coloquei mais de 20 livros para ser lido por outras pessoas, trocados, e aos pouquinhos eu vou fazendo isso, incentivo as crianças, incentivo quem não gosta de ler, às vezes uma pessoa que nunca teve incentivo à leitura, acaba acostumando, e acaba tendo oportunidade de descobrir mundos novos que antes estavam escondidos dela, porque não teve quem incentivasse, então isso para mim é muito importante. Se você tem coisas importantes para fazer, não deixe para amanhã, passar agora, não me agradece. Um abraço.